Pois não, muito boa noite. Obrigado, boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, nesta semana a reforma da Previdência chegou a um ponto de ou muda o projeto ou para tudo. O presidente Michel Temer chamou o relator, o deputado Arthur Maia, e o presidente, o deputado Carlos Marum, e decidiu fazer cinco mudanças importantes no texto da reforma da Previdência. Deputado Carlos Marum, agora vai, a reforma sai. A reforma, dentro do devido processo democrático, está recebendo sugestões dos parlamentares que ouvem pleitos das ruas, da população, e nesse sentido, uma convergência dessas sugestões, ficou decidido que sim, poderão ser incorporados ao texto ajustes, e preferencialmente, esse é o desejo do presidente, é o desejo da casa, é o desejo de todos nós, que esses ajustes venham no sentido de deixar ainda mais claro no âmbito do projeto a opção que ele tem, ou seja, de preservar os mais vulneráveis e de acabar com privilégios. Pois é, o governo tem o levantamento, evidentemente, daqui do Congresso Nacional. E as notícias não são boas. Pouco menos de 100 parlamentares admitem votar a reforma da Previdência. Isso foi levado ao presidente várias vezes. Por que demorou tanto, presidente? Então, esse é o processo que ele segue a sua lógica. Qual é a lógica do processo? Primeiro, o trabalho de contribuições externas da comissão. Aconteceu, terminou em março. Agora, o debate interno. O que nós estamos fazendo, no lugar de restringir esse debate ao âmbito da comissão, nós já estamos levando esse debate à totalidade da casa, às bancadas, o relator tem conversado com todas as bancadas, as que ele ainda não conversou, vai conversar, receber sugestões, para que nós possamos, no momento em que for apresentado o relatório à comissão, torná-lo um projeto, não tenho condição de dizer definitivo, mas um projeto altamente completo, no sentido de que ele possa, como vier a ser apresentado, ser aprovado. Um ritmo, a partir de agora, também mais lento? Não, não é um ritmo mais lento. Nós estamos concedendo ao relator, maior prazo, sei que eu posso dizer, concedendo ao relator. Não, mas estamos concordando, existe uma convergência de pensamento, no sentido em que o relator disponha, use mais tempo agora, até para que nós possamos economizar esse tempo na sequência, tanto na aprovação aqui no plenário da Câmara, quanto na aprovação no Senado, já que estão também sendo ouvidos senadores nesse processo. Pois é, olha, o governo está consciente também que perdeu a guerra da comunicação. Daí a dificuldade, o ano que vem será um ano eleitoral e os deputados terão que carregar nas costas as decisões daqui do plenário. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.